Música Governo do Estado libera 700 mil reais para as escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre. Sobre este assunto eu converso agora com o secretário adjunto da cultura, Jefferson Assunção. Jefferson, como se deu esse repasse? Bom dia. Bom dia. Bom, nós fizemos um convênio com a Liga das Escolas de Samba, que é a entidade que promove essas atividades no carnaval aqui da nossa capital. E esses recursos vão ajudar a fazer com que o desfile fique ainda melhor. A cada ano nós temos visto que a qualidade dos desfiles, a forma como as nossas escolas de samba têm se expressado na avenida, como tem melhorado isso tudo. E nós estamos então, enquanto Governo do Estado, garantindo também pela primeira vez, isso é bastante importante, no orçamento da Secretaria do Estado da Cultura, esses recursos para o nosso carnaval. Esse recurso então de 700 mil reais já chegou, as escolas já vão utilizar agora para o carnaval de hoje, que começa hoje no Complexo Cultural do Porto Seco. Sim, o convênio já foi realizado, já o repasse desses recursos e nós também, além desses 700 mil reais, nós estamos também investindo no que nós chamamos da economia da cultura na área do carnaval, quer dizer, o desenvolvimento da cadeia produtiva do carnaval. E para isso, nós estamos então com um convênio, realizando um convênio que já realizamos com o Ministério da Cultura, no valor de 3 milhões e 300 mil reais, que vai beneficiar, esse convênio vai beneficiar as escolas de samba, tanto aqui da capital quanto do interior, via edital, já foram realizados os editais e a seleção dessas escolas de samba, que vão realizar seus projetos durante o ano todo. Que é algo bastante importante a gente entender o carnaval, não apenas como o evento, que em si já é absolutamente relevante, uma festa importantíssima da cultura brasileira, mas também a cultura hoje em dia precisa ser vista, além do elemento estético, simbólico, também como fator de desenvolvimento social e fator de desenvolvimento econômico. Portanto, investir no carnaval significa também investir na economia do Estado do Rio Grande do Sul. Esse edital que prevê esse recurso de mais de 3 milhões, ele vai beneficiar então o carnaval de Porto Alegre e o carnaval do interior do nosso Estado. Como anda o carnaval do interior do nosso Estado, Jefferson? Bom, cada vez mais o Rio Grande do Sul já tem, enfim, grandes carnavais acontecendo, ou seja, enfim, nas cidades mais importantes do Estado, e também cada vez mais profissionalizando, isso é bastante importante, é cada vez mais competitivo, profissional, e também a gente tem visto algo que é bastante importante, que é um carnaval popular, um carnaval de rua, que vem crescendo também enormemente. Então, além desse carnaval competitivo, é importante também que cada vez mais a gente enxergue essas outras manifestações da cultura popular na área do carnaval e que vem, enfim, na figura de blocos, daquele carnaval mais espontâneo, da festa que toma conta das ruas, para nós isso é bastante importante que aconteça, porque a festa faz parte do espírito brasileiro e é uma forma da gente também participar dessa brasilidade, isso é muito importante para o Rio Grande do Sul e, portanto, investir no carnaval, como eu estava falando, de maneira descentralizada, faz com que a gente comemore, com que a gente participe, com que a gente tenha mais relação com essa festa tão importante para o Brasil. Secretário, esse edital de 3 milhões de reais já está em andamento, os projetos já foram apresentados, tem previsão de quando vai sair esse resultado? A partir da semana que vem, nós já terminamos a fase de seleção e a partir da semana que vem a gente já começa a contratar, fazer o repasse dos recursos para as escolas e para os projetos, são de prefeituras também, que vão desenvolver a economia da cultura naquele setor, seja, por exemplo, a questão do desenho, do design, questão de figurino, a questão relativa aos instrumentos, ou seja, tudo que está envolvido nessa complexa atividade cultural que é o carnaval. Então, a gente está... Isso também é bastante importante porque essas escolas de samba, também muitas delas estão em lugares bastante, muitas vezes sem acesso a bens e serviços culturais e essa escola de samba acaba sendo um importante ponto de cultura e de desenvolvimento cultural daquela região. Portanto, investir nesse tipo de atividade faz com que também o recurso se descentralize e chegue até uma parte da população bastante importante que se expressa na sua criatividade, se expressa na sua festividade através do carnaval. Então, a gente quer com isso desenvolver a economia da cultura do carnaval, mas com o sentido... o sentido cidadão desse desenvolvimento. Então, cada vez mais a gente quer um carnaval profissional, um carnaval que se organiza de maneira cada vez melhor e que tenha rebatimento social e econômico.